Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aplica princípio da insignificância e tranca ação penal por venda irregular de dois bilhetes do metrô. O colegiado trancou a ação penal contra um homem acusado de estelionato por vender duas passagens de metrô em São Paulo por preço abaixo da tarifa. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele adquiriu os bilhetes por meio do cartão estudantil dos filhos por R$ 2,15. Que seria metade do valor integral. Com a venda de cada passagem por R$ 4,00, ele supostamente causou prejuízo de R$ 4,30 à empresa de transporte público. A defesa pediu a aplicação do princípio da insignificância. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a Bescorpos, sob o argumento de que não seria insignificante vender passagem mais barata em prejuízo do serviço de transporte público. E invocou a súmula 599 do STJ, que dispõe que o princípio é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Ao analisar o caso no STJ, a relatora do recurso em habeas corpus, ministra Laurita Vaz, explicou que o princípio da insignificância ou da bagatela é aplicável quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. A relatora lembrou ainda que no Supremo Tribunal Federal prevalece a orientação de que o cometimento de conduta em prejuízo da administração pública não impede a princípio a incidência do princípio da bagatela, pois devem ser avaliadas as especificidades do caso concreto.